Quer dizer, eu tenho opinião sobre esse filme. Patriarcado, 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 patriarcado Blá, 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 blá Patriarcado, patriarcado, blá, 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 blá Mulher, blá, 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 blá Patriarcado, blá, 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 blá Feminino, blá, 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 blá E as mulheres que mandam E são melhores que os homens, blá, 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 blá Porque ser mulher é muito difícil E tem que ser mulher e ao mesmo tempo gostosa O mesmo tempo dando de casa, o mesmo tempo tem que gravar louça O mesmo tempo tem que trabalhar, o mesmo tempo tem que ser presidente Esse é o homem, é tudo idiota O homem só quer saber de comer mulher Homem é irresponsável É tudo ao mesmo tempo gay É tudo ao mesmo tempo que quer comer mulher Não dá pra entender porra nenhuma É isso que eu entendi do filme